Bom dia meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né primeiro ano? Agora primeiro ano a nossa aula será de ensino religioso e arte e o tema é a criação, isso mesmo, olha aqui ó, a criação, terceiro dia, isso, mas antes disso em primeiro ano, a tia Rosa quer estar lendo a passagem bíblica que se encontra em Gênesis 1, 1, 2, vamos lá primeiro ano? No princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se envolvia sobre a face das águas, amém primeiro ano? Amém tia Rosa! Logo após, a tia Rosa irá contar para vocês a historinha do terceiro dia, tá bom? A historinha tá bem legal, ó, ó, tá super mega legal, agora vocês peguem o caderno de arte, tá? Para realizar essa atividade, olha aqui, número 1, a partir da história que ouviu da professora, ilustre a criação do terceiro dia, isso mesmo, primeiro ano, agora vamos ouvir a historinha, tá bom? Do terceiro dia, beijos e até a próxima aula! Então, primeiro ano, agora a nossa história é sobre a criação, isso mesmo, no terceiro dia, no terceiro dia da criação, Deus mandou as águas que estavam debaixo do céu se juntarem e ele deu a elas o nome de Mara e de Criestas, né? E então, a parte seca, é, a parte seca, olha aqui, e a ela deu o nome de terra, olha aqui, terra, e Deus viu que era bom, Deus mandou a terra produzir todo tipo de plantas, olha aqui, todo tipo de planta que você pode imaginar, flores, flores, flores lindas, né? Olha aqui, flores lindas, árvores com frutos deliciosos, ó, ó, e os tamanhos e também de todas as cores, Deus viu que isso era bom, agora a terra pode produzir tudo isso se ela for uma terra fértil, mas você sabe o que é isso? O que isso quer dizer? Bom, a terra fértil é aquela terra, é, fofinha, olha aqui, que fofinha, ó, cheia de nutrientes, olha aqui, ó, uma terra boa para se plantar, onde a semente vai cair e ela vai brotar e ela vai crescer e ela vai florescer e dar muitos frutos, isso mesmo, você sabia que Jesus disse que os nossos corações devem ser terra fértil? É isso mesmo, é a semente, sabe o que é a semente? É o nosso próprio Jesus, isso mesmo, Jesus é o Filho de Deus, Ele veio ao mundo como homem para nos salvar e Ele se entregou e uma cruz, mas não ficou lá não, como uma semente foi plantada na terra e quando todo mundo achava que não tinha mais jeito, algo extraordinário aconteceu, a semente brotou, Jesus ressuscitou e agora Ele quer brotar também nos nossos corações, se você acreditar nisso, que Ele ressuscitou e está vivo para sempre, o próprio Deus planta Jesus em nossos corações, sabia? E sabe o que acontece? Ele vai brotar, crescer, florescer e frutificar através de você, você já viu uma árvore bonita, cheia de frutos? É lindo, né? Lindo de se ver, ela pode abrigar animais, ela pode proteger as pessoas do calor e alimentar muita gente, quando Jesus está sendo formado em você, você pode abrigar pessoas com o seu abraço, pode protegê-las de um calor humano, de uma situação difícil, como por exemplo, uma briga e pode alimentar muita gente com palavras, sabe? Deixa eu falar para vocês, palavras de amor, palavra de amor, paz, alegria, isso, e também pode ajudar com outras coisas boas, sabiam? Quando você se tornar, você abrir o seu coração para essa sementinha Jesus entrar em seu coração, você vai ver como essa produção vai, ó, florescer, isso mesmo, é, que o seu coração seja terra fértil para receber essa semente, então Jesus, Ele é a semente, Ele é a vida e só você falar com Ele a qualquer momento e a qualquer lugar, em qualquer lugar e qualquer hora, Papai do Céu vai estar ouvindo vocês. Beijos, primeiro ano e até a próxima aula!